Em regime de urgência, o governo de Santa Catarina pede ao Parlamento Estadual autorização para abrir crédito complementar para investir nas rodovias federais como as BR-470 no Vale do Itajaí e 285 no Sul do Estado. A proposta foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação após amplo debate entre os deputados. Nós estamos tentando chegar no lugar certo pelo caminho errado, na minha opinião. Nós deveríamos, sim, exigir que a negligência, que é histórica, não faz parte desse governo ou do anterior, está histórica com Santa Catarina. Nós, historicamente, enviamos muito mais do que recebemos de volta. Eu gostaria de ver, se fosse para pedir vistas ali, seria para poder justificar esse investimento na 285. Como eu disse aqui, ela tem uma utilização que nem se compara, nem de próxima à importância da 165. Nem próximo chega à porta da 270. Vai ter que trabalhar muito para poder chegar perto da movimentação dela. E tem trecho de rodovias estaduais que necessitam de investimento mais importantes do que a 285. Santa Catarina está pagando um preço altíssimo pelo sucateamento da sua infraestrutura, não só das SCs, mas das principais artérias que são as rodovias federais. Então, diante desse caos em que se encontram as rodovias federais, né, que são fundamentais para o nosso Estado, e aqui nós estamos falando da 470, da 285 e da 163. Eu andei na semana que passou alguns trechos da 282. Se a gente for seguir a risca, logo, logo, nós teremos que incluir também recursos para trechos da 282. Em consonância ao projeto anterior, os parlamentares também aprovaram o projeto de lei que adequa ao plano plurianual, constando 100 milhões de reais que serão aplicados na BR-470, entre navegantes em Indaial e o trecho que liga Santa Catarina ao Rio Grande do Sul na BR-285. Ainda durante a reunião da Comissão de Finanças, foi aprovado o projeto de lei que trata da concessão de benefícios fiscais. A ideia é tornar mais transparente o processo de autorização de isenções fiscais a empresas catarinenses. Obrigado. Obrigado.